Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, hoje nós temos duas convidadas, mas a Lili Giovanini, ela que é consultora de imagem, ela trouxe a sócia, né, porque a loja está pronta, mas a casa soma, eu acho que está faltando alguns ajustes, mas logo, logo está pronta. Vamos conversar então com a Lili e vamos falar também, é claro, da nossa empresária, a Priscila Segantini, tudo bem? Oi, tudo bem? Satisfação estar aqui novamente, muito obrigada. Tão bom, né? Eu adoro. Eu adoro também, e poder falar dessas coisas boas, né? É muito gostoso poder falar de moda, falar da maquiagem, como nós já falamos, e tudo mais. Até tem palhete de cores também, que eu amei e utilizo até hoje. Você trouxe a Priscila hoje. Isso, trouxemos a Priscila. Aproveitar que mulher bonita, né, a gente já aproveita para várias coisas. E é verdade. Você já quer chamá-la? Podemos chamá-la para mostrar já o primeiro look. Isso, vamos ver se a gente consegue mostrar uns quatro looks aí para vocês, né? E a Lili estará falando da roupa que a Priscila estará usando. Pode entrar a nossa modelo, Priscila. Gente, eu amo essa cor. E o macacão também, eu sou fã de macacão. Olha só que macacão lindo. Agora você pode falar, Lili, porque eu já falei a minha parte. Vamos começar, então, por ser final de ano, a cor verde. Então, é legal para Natal, usar no Natal uma cor verde. Dá para incrementar, assim, como o vermelho é complementar do verde. Dá para colocar algum aspecto em vermelho. Pode ser um brinco vermelho, um colar vermelho ou uma sandália vermelha. Fica super legal na composição desse look. O verde com o vermelho combina, então. O vermelho com o vermelho fica perfeito. E é uma peça super elegante para ser usada num jantar de Natal, ou num coquetel, ou alguma coisa mais formal. E o legal dele é o seguinte. Aqui a gente tem essa manga já um pouquinho mais soltinha, que é bem legal para disfarçar quem não gosta de mostrar muito o braço. Ele tem esse detalhe aqui na cintura, que além de afinar, ele também disfarça a barriguinha para as mulheres que não gostam muito de mostrar essa parte. Ficam um pouco receosas com relação a blusas mais justas, né? É um decote que alonga, então esse é um decote bem legal, porque ele dá uma alongada na silhueta. Então fica bem interessante. E por ser uma peça única, ele também alonga mais ainda a silhueta, né? Verdade, o bolso também eu gosto do bolso. Porque é uma única cor. É super legal esse diferencial do bolso, porque às vezes a gente quer colocar a mãozinha no bolso para tirar uma foto, alguma coisa assim, né? Agora vamos ver a costa. A parte de trás. É. Olha, gente, que lindo. Então ele tem esse detalhe bem bonito trançado, que é bem feminino. Mostra e não mostra, né? Das costas. Então é um detalhe bem interessante. Ele traz também essa possibilidade de aumentar ou diminuir. Então para mulheres um pouco maiores ou um pouco menores, ele tem essa possibilidade de ajustar melhor a peça ao corpo, né? Então fica bem interessante. O que eu gostei também é esse zíper lateral. É muito bom. O fechamento do zíper lateral, deixa a silhueta mais bonita. Não, é bem discreto. Bem discreto. É uma peça que o legal dessas peças é que elas não são coladas no corpo. Então elas tangenciam. Então ela dá aquela afinadinha. Quando a peça não é muito próxima do corpo, que ela é um pouquinho mais distante, ela deixa a pessoa mais afinada. Ela dá uma afinada na silhueta. Pode trocar, Priscila. Eu quero ver outro look. Arrasou. E o gostoso dessa roupa, o macacão veio para ficar, pelo jeito. Sim, sim. Porque o macacão já foi uma moda maravilhosa também do passado. A moda está sendo repaginada. Exatamente. Voltou com tudo o macacão. Voltou com tudo. E ele tanto num modelo mais pantacuro, ou num modelo mais longo. É uma peça que está sendo bem usada e as pessoas estão aproveitando bem. E o legal é assim, é uma peça que você trocando os acessórios que você está usando, ela já pega outra cara. Já fica com outra cara. Também tem a possibilidade de utilizar uma blusinha por baixo, fazendo uma sobreposição. Já muda o look. Dá para colocar por cima também um blusão. Ó, um macacão como esse. Agora no verão, ele fica todo aberto. No inverno, se quiser usar, joga um blusão por cima. Coloca um blazer, vai ficar lindo. Exatamente, já fica lindo. E o blazer sempre está na moda. Sempre está em alta. Não, é uma peça que não tem nem o que dizer. É um clássico. Tem que ter no seu roupeiro. É, ele dá uma refinada bem legal no visual. Inclusive, se você quer usar uma roupa bem casual, por exemplo, uma t-shirt branquinha, daquelas podrinhas, com jeans, joga um blazer por cima, um blazer mais estruturado, fica sensacional. Já fica chique. Tem o blazer mais curto, tem o blazer compridinho. Os dois estão sempre em alta ou não? Super. Depende muito do estilo da pessoa. E do tamanho, o que ela quer mostrar. A altura da pessoa também. Tem pessoas que não querem uma coisa muito grande, tem pessoas que preferem menor, então vai bastante do estilo. Mas nada impede que uma mulher baixinha, por exemplo, use um blazer um pouco maior. Isso é estilo. Então, se ela segura esse estilo, vai fundo. E com relação ao comprimento, também tem as vantagens e desvantagens. Mas aí também volta aquela história. É o estilo da pessoa. Se ela gosta, se ela se sente bem, ela usa. Por exemplo, um blazer mais longo, ele tende a dar uma achatadinha, dependendo da altura da pessoa. É isso que eu gosto de saber. Um blazer mais curto, às vezes não. Mas o longo, ele tem essa vantagem de que ele cobra um pouquinho o quadril. Então, para quem tem quadril mais largo, ele dá uma disfarçada bem legal. Essa parte é interessante também. Ajuda bastante. E tem uma técnicazinha também. Eu não sei se eu posso levantar aqui. Pode. Você faz assim. Você vai olhar, vai pegar o blazer, vai pegar na parte de baixo dele, vai fazer assim, com a mão. Essa é a altura máxima que você pode usar do blazer. Pegando assim com a mão, desse jeito assim. Você pega e vê. Essa é a altura máxima do blazer para se usar. Tanto homens quanto mulheres. As mulheres tendem a usar um pouco mais curto. Vai vindo desde aqui da cintura até lá embaixo, né? Mas para os homens, a altura é essa aqui. Do blazer. Mas já que você está de pé, fala um pouquinho dessa tua roupa. Está lindíssima. Pois é. Amo verde. É uma peça bem moderna. É um toque... Ela tem... Ela é bem assimétrica. Ela tem... Cortes diagonais. Bem diferenciados. Ela traz uma... Ela traz uma... Ela tem uma pegada, um estilo bem moderno. A minha calça é alfaiataria. Então ela é um clássico da alfaiataria. Que também não... São peças que acabam se combinando. E são cores neutras. Eu estou com duas cores neutras. Essa cor aqui é neutra, essa cor aqui é neutra. São cores que combinam com a minha pele. E ao mesmo tempo são neutras. Então eu estou num visual bem neutro. Se eu quisesse trazer uma coisa bem colorida, eu poderia trazer um colar bem colorido aqui ou um sapato bem colorido também. Ia ficar interessante. Mas eu prefiro... Hoje aqui eu preferi vir inteira neutra para ficar mais básica. Daí você colocou esse estilo. Mas a tua calça alfaiataria, ela é uma calça justa. Não dá para usar uma calça larga com esse tipo de... Até daria. Até daria para colocar uma pantalona por baixo, sim. Dá? Ficaria interessante também. Porque ele tem esse ajuste aqui na cintura. Ah, entendi. Eu consigo ajustar aqui na cintura, então eu dou essa ajustada aqui, eu consigo usar uma pantalona. Mas para o meu biotipo, eu acho que fica mais interessante essa calça aqui. Eu também acho. Mais ajustada. Uma mulher talvez mais alta, mais magra, com uma pantalona ia ficar bem legal. Interessante. Né? Ótimo. Agora a gente traz a Priscila para o próximo look. Nossa, gente. Este look é demais. Bom, toda aquela troça aqui vai ser muito linda. Pode entrar, Priscila. Gente, olha só que roupa linda. Lindíssima. Essa é uma chemise. Meu Deus, que lindo. Ai, que graça. Esse é linho ou não, Lili? É um viscolinho, eu acho que é esse daqui. Muito bonito. É um viscolinho. É um rosa chá, como nós falamos. Eu diria que ele chega a ser um areia. Um areia. Ele vai mais para um areia. E é legal que é uma peça que chegou com tudo agora para o verão 2021. Mas é um show, hein? Que ela já é uma peça muito chique dos nossos guarda-roupas, né? A chemise. Mas agora ela veio com tudo. E o cinto combinado. E com o cinto combinado. Isso que é o legal. E também, se quiser, pode utilizar outros cintos de outras cores. É uma peça super neutra. Eu acho legal assim. Comprimento, olha que interessante aqui o corte lateral que ela tem aqui na barra. É um corte bem camisa mesmo. E o decote também você pode até utilizar como uma terceira peça. Você usa uma blusinha, uma calça mais justa por baixo. E ela inteira aberta como uma terceira peça. Ah, sim, sim. Como se fosse um casacão. E fica um charme. Fica um charme. Também fica um charme. Ela é um charme. Dá uma viradinha só para a gente dar uma olhadinha atrás também. Olha só, gente. É muito bonito. Parabéns, viu? Muito bonito. Você pode trocar agora que eu quero ver outro. Não, essa arrasou também. Nossa, mas é muito lindo. Muito lindo. É muito elegante, né? É como um macacão. Uma peça só. Então não tem aquele negócio que você coloca uma calça. Depois você tem que ver a blusa que vai combinar com você. Exatamente. Ai, eu acho que dá mais trabalho, né? É um estilo bem casual também. Mas que dá para dar uma sofisticada. Coloca uma sandália mais elegante. Ela já fica mais sofisticada, mais elegante. Ou se coloca com um tênizinho. Ele já fica mais casual ainda. Então tudo depende da mulher que está usando. Essa chamisca que ela colocou agora, tem botão, acho que em metal. Isso, são metaizinhos. De metal. E daí? Acessório. Que acessório usar no pescoço? Ou não? Sabe que nós trouxemos até um colar, mas eu acho que a Pri acabou não colocando. Mas eu acho que depois a gente mostra. Mas nós trouxemos uns colares assim, que ele é tipo um acetato, eles são pedras. E aí você coloca junto, fica elegantérrimo. Fica muito bonito. Dá para colocar um colar bem mais longo, vindo por cima da camisa, também dá para colocar. Ou pode colocar uma choker com outro colarzinho que venha mais comprido. Mas nós trouxemos esse colar de acetato que fica bem interessante. Ele dá uma sofisticada. E muda completamente, né? Muda, muda completamente. O estilo. O legal é que eu chamo isso, você tem opções de usar. Então você pode colocar uma calça alfaiataria, uma calça justa, né? Uma blusinha. Acho que isso aqui é uma modinha mais para as altinhas ou para as baixinhas também? Não tem tamanho. Não? Não tem tamanho. A questão está no comprimento da roupa. Veja, ela ficou num comprimento que pegou metade da canela ali, nessa região, um pouquinho mais para cima. Então mantendo um comprimento assim, se a pessoa for muito baixinha, utilize uma que seja um pouquinho abaixo do joelho. Uns cinco dedinhos assim abaixo do joelho. Porque se for muito... A chata? A chata. Ou usa uma bem longa para usar com salto bem alto. Aí fica mais interessante. Mas é melhor que, se for baixinha, usa uma que seja com cinco dedinhos para baixo do joelho e fica melhor. E fica elegante. Fica elegante também. Não, isso vale para a pantacur também. Quando a mulher não é muito alta, uma pantacur nessa altura também, que ela desça um pouquinho só abaixo do joelho, fica mais interessante. Se ela usa uma sandália nude também, ou uma metálica, porque o metálico ele meio que faz o papel do nude. Então ele dá aquela alongada na silhueta. Aí ela já consegue ganhar uns bons centímetros aí, né? Visualmente já fica mais... Verdade. Já fica mais longe de linha. Calçado... qual o tipo de calçado, a cor de calçado que pode usar com todas as roupas? Olha, um que é bem... Cada um tem o seu nude particular, né? Que tem... Pela tonalidade de pele, tem a tenda mais clara ou mais escura. Então eu diria que... Descubra o seu nude e use o seu nude. Ele vai combinar praticamente com tudo. Ótimo. Pode entrar. Pode entrar. Você está lindíssima. Nossa, que roupa linda, gente. Olha só que graça essa roupa. É... Aqui a gente tem um conjunto monocromático. Outra coisa que também está super em alta. As pessoas estão conhecendo mais as cores. Pode ver que a gente tem muito mais cores hoje em dia nas vitrines. E com isso vem também aquela coisa da combinação das cores. E as pessoas estão redescobrindo a combinação das cores. Elas estão saindo do preto, branco e cinza e entrando na combinação das cores. E aqui a gente tem um look monocromático. Então o legal de comprar um look assim é que você pode utilizar. Tanto o look inteiro quanto trocar. Usar essa blusa com outra calça. De outra personalidade. A calça com outras blusas. Mas ele inteiro. Ele faz o papel do macacão, por exemplo. Que ele dá aquela super alongada. E a gente estava falando dos sapatos. Essa sandália que ela está usando. É a sandália que ela usou para todos os looks. Então é uma peça que para ela é um nude. Então ela acaba combinando com todas as demais roupas. Ela acaba combinando. Olha como veste bem. Olha só. O legal dessa roupa também é o ombro dela. Ela quase entra no muscle moly. No muscle tee. Que é aquela ombreirinha aqui em cima. Mas ela não tem ombreira. Ela só tem o corte. Então isso é legal para quem tem o braço um pouquinho mais gordinho também. Porque aumenta essa região. Então disfarça o braço. O colar chama atenção para o centro do peito. Então também disfarça. O simples bonito. Exato. É o colar que a gente estava falando. Não é esse. Eu não sei se é esse. O colar que a gente ia usar com a chemise. É outro. Mas é um colar que com a chemise também ficaria lindíssimo. Pode trocar. Quero outro. Ai, estou adorando. Como é gostoso a gente poder falar de moda. Falar das cores. Falar o que você pode. O que você não pode. Porque às vezes a mulher tem muitas roupas no seu roupeiro. Mas ela não sabe combinar o que eu vou fazer. Ela fica sempre na dúvida. Nada melhor do que a gente saber se vestir bonitinho. E ficar tudo em ordem. Então é por isso que eu gosto quando a Lili vem. E ela dá umas dicas para mim e para vocês também. É uma coisa importante é a pessoa se conhecer. Exatamente. Saber exatamente aquilo que ela gosta de verdade. Aquilo que você coloca e você amou. Exatamente. Porque assim, a gente gostar, a gente gosta de muita coisa. Mas quem disse que essas coisas ficam boas na gente. E a gente gosta na gente. Uma pessoa mais discreta, por exemplo. Ela pode achar uma super estampa. Uma estampa mais berrante. Maravilhosa. Mas ela se veste daquilo lá vê que não combina com ela. Ela olha gente, eu estou me sentindo mal. Eu não estou me sentindo bem. Por quê? Porque é uma pessoa mais discreta. Então a pessoa precisa se conhecer. Para poder daí saber escolher. O que fica melhor nela. Porque otimiza, né? Veja, você não perde nem tempo nem dinheiro. Porque você compra mais assertivamente, né? Então por isso que é tão importante a gente se conhecer. Para saber o que comprar. E não gastar dinheiro com coisa que depois fica encostada. E acontece com muitas. Não, todo mundo. Todo mundo. Comigo. Já aconteceu muito. Eu também. A gente se apaixona por uma peça. Olha que peça maravilhosa. E compra. E quando vê, poxa, eu não consigo usar. Parece que não sou eu. Não combina com nada. É. Porque não é a gente, né? A gente não se enxerga naquela peça. A peça é aquela que você vê na loja. Nossa, você é mofa. Nossa. Você tem que se já... Imaginar. Você dentro daquela peça. É. Como que você vai ficar? E imaginar a peça... Isso. Porque quando a gente compra uma peça, a gente tem que pensar. Ela tem que combinar com pelo menos três outras peças que eu tenho em casa. Então você tem que sempre pensar isso. É assertivo, então. É. No mínimo três peças. Então se eu vou comprar uma calça, eu tenho que pensar. Ela tem que combinar com, no mínimo, três blusas que eu tenha. Até que vai chegar um ponto que tudo combina com tudo. No seu guarda-roupa. E isso faz com que você tenha menos peças. Justamente porque tudo se combina. Tudo se harmoniza. Agora é o nosso... Pode ver, Pri. Gente, olha a moda. Agora é bem moda. Agora é bem moda. Bem moda mesmo. É. Aqui a gente entra com um vestido nos cortes diagonais que estão bem na moda. E esse franzidinho aqui... Essa é uma peça super tendência. Então, para quem gosta de tendência 2021, essa é uma peça bem tendência. Na cor, porque é uma coloração que é o neon, está super em alta. Nessa manga, que é uma manga que é um bufante diferente. Que ele é um bufante que vem mais largo aqui para baixo. E nesse corte lateral aqui, com esse franzidinho. Você pode, pode. Com essa saia mais franzidinha. Pode dar uma viradinha. Isso. Gente, mas é muito show. Então, é uma peça super tendência essa daí. Só que é tipo uma malha. É uma malha. É uma malha. O caimento. Porque depende do tecido que você faz. Uma roupa dessa pode armar. Né? E ficar muito. É esse não. Ele tem um caimento bem bom. Agora esse aqui não. Não ficou show. Ela tem um ótimo caimento. E o colar também, adorei. Bonito. Para dar um toque, é um colar neutro. Muito bonito. Ele é um neutro que veio compor com o sapato, né? Ele vem neutro junto com o sapato. Ficou excelente. Colocou todo o chá? E é super confortável. Tem mais um. Então vai. Até a unha dela combinou? Pois é. Você viu? A unha combinou com o... Que a gente tem o roxo com... O roxo complementar do roxo é o amarelo. Mas aí o verde está logo ali do ladinho, né? No círculo cromático. Então elas são bem parentes ali. Eu amo roxo. Gosto. Gosto muito. É uma cor lindíssima, né? É muito bonita. Só que também dá para todos que dá certo, né? Não, para mim não dá. Se tu coloca um acessório amarelo, um ouro, uma coisa dourada, um faz com que o outro se sobressaia. Então um valoriza o outro. É diferente de usar, por exemplo, um roxo com um preto. Aí o preto ele tende a sugar a beleza do roxo. O roxo dá uma apagada. Agora se coloca uma cor, por exemplo, um amarelo junto, ele brilha. O roxo brilha. Né? Ou um azul, um azul junto com o roxo fica lindíssimo também. São cores próximas. Agora se eu usar o roxo, vamos imaginar a camisa que eu fui presenteada com uma calça branca. Fica muito... Não fica bonito. Fica interessante. É. Fica bem chique. Já imaginei com um cinto metálico, um cinto metálico dourado, por exemplo, uma sandália metálica dourada, chiquérrima. Fica super bonito. E fica, fica muito bonito mesmo. Até falar em Adenilda Sawin. Eu estou vestindo. Essa blusa também? Nossa, eu achei o corpo dela muito lindo. Ela é um nozinho, que é nessa aqui. As minhas cores, né? São todas juntas. É a sua paleta. Se for pegar, todas as cores que estão aí são as cores da paleta. E falando nela, ela tem essa cola. Eu não posso usar nenhum acessório que sobrecai em cima da blusa. Eu não usaria. Porque isso aqui já é um detalhe. Já é um detalhe bonito. Vai tirar, vai desvalorizar o que ela tem de bonito. Então, algo bem discreto. Bem discreto. Bem discreto. Para não... É, para mulheres de pescoço bem longo, que veja, não é só a questão do comprimento do pescoço. É esse músculo aqui que a gente tem aqui, que é o trapézio. Quando o trapézio é alto, como o meu, não fica tão bom usar choker, que fica parecendo que eu tenho... está faltando o pescoço. Agora, que é para as pessoas que têm o pescoço aqui e aqui o trapézio é baixo, é uma musculatura mais reta, coloca uma choker, por exemplo, com essa sua blusa, fica super bonito. Já combina melhor. No meu caso, eu usaria sem nada mesmo. Um colar como esse seu. É, eu gosto de... Eu sempre no estampado, eu gosto de cuidar um pouquinho, porque já tem bastante cores, né? Bastante informação, né? A não ser que se você... No caso, eu pensei em colocar um brinco laranja. Super legal. Né? Eu poderia ter colocado. Mas eu achei por bem... Até veja, um brinco azul, puxando por esse azul que tem um detalhe na blusa, ele ia ficar muito bonito, um brincão assim azul. Porque puxa daí o azul, né? Ele puxa. Fica bonito. Fica bem bonito. Ah, agora nosso look trabalha. Ai, gente. Entra, Pri. Não, a loja da Priscila é de matar, pode entrar, Priscila. Pode entrar, Priscila. Olha a elegância. Gente, é muito elegante. E você está muito linda também. Muito linda. E... É... O detalhe da manga... A Priscila já vai falar da loja dela, viu? Todos esses trajes são da loja dela. Ela já vai falar. Mas que bonita a calça. Esse modelo de calça, Lili? Esse é um modelo mais afunilado. Ele valoriza... Ele é... Quando a pessoa tem um quadril muito largo... Como veste bem, gente. Às vezes, ela vai se sentir com o quadril, parece que um pouco maior, porque ela afunila. Mas, por ser um tecido mais grossinho, ele tem um caimento melhor, sabe? No corpo. Então, é um tecido que não marca. O legal desse tecido é que ele não marca. E a blusa sempre soltinha, né? Se você usa uma calça um pouco mais afunilada, use uma blusa um pouco mais soltinha. Que ela traz um equilíbrio, uma elegância pro look, né? Aqui a gente tem a manguinha, que é uma graça também pra quem quer disfarçar. Disfarçar o braço. E ele traz um pouco de estrutura de ombro. Ah, é lindo, né? Fica muito elegante. Então, essa estrutura de ombro é super chique. A gravatinha aqui no meio também é super elegante. A gravatinha, babadinho, está usando ou não? Super. É? Super. Está muito em alta. Os looks mais românticos estão muito em alta. E a gente vê aqui também no ombro, né? Aqui nesse franzidinho do ombro. Então, aqui esse detalhe da manga, que ele é um semi-bufante. Que ela tem essa parte aqui em cima, né? Que é o do bufante. E essa preguinha aqui embaixo. Que também traz essa... Ela dá uma funiladinha aqui. Mas também ela continua valorizando o braço da mulher, né? O que eu achei bonito nessa calça também... Aqui, ó, gente. O botão, claro. Combinando com a calça. A cor da calça. Mas olha só o cos arredondado. É, um cos arredondado. Olha. Cada detalhe é impecável. É assim, cada... Eu não sei aonde que a Pri compra tudo isso. Sério. Não sei. Mas que é uma costura... É. É fina. É um acabamento fino. Elegante. Nossa. Muito elegante, gente. Muito elegante. E uma coisa legal que eu queria mostrar é que não marca o bumbum. Se a gente for ver, ó... Ela não marca a calcinha. Ela é um material tão bom que ele fica bem retinho. Você... A depender, você não precisa nem usar aquele shortinho por baixo, sabe? Sim, sim. Pode usar ela direto assim que ela fica elegantérrima. Ela é uma cintura mais alta também. Que valoriza o corpo, né? A cintura alta sempre valoriza. Verdade. Mas eu acho que está na hora de conversar um pouco com a empresária, né? Vamos conversar. Vamos fazer com que ela pare de desfilar. E vamos conversar com ela um pouquinho para que ela fale da loja. O endereço, o telefone. Porque a Priscila, eu conheci ela há um tempo atrás. Ela era uma cicrede. Vocês devem lembrar dela. Ela deu dicas. Então, ela já faz parte da TV, né? E uma pessoa sempre muito dedicada, muito linda, muito querida. E agora... A Priscila virou empresária. Viu só, gente? Que show de bola. E daí, minha querida? Vamos falar. Essas roupas todas... É tudo da tua loja. Olá, Tamiris. Prazer enorme estar aqui presente com você, participando do seu programa. E sim, essas peças são todas da loja do Espaço Virraz. Olha só. E aonde que fica a sua loja? Nós estamos localizados na Casa Soma, onde a Lili Giovannini é a minha sócia. Uma das sócias da casa, né? E ficamos na Rua Malu, 4359, próximo ao Sebrae. Bem pertinho. É uma fácil localização, né, Lili? Super fácil. Uma casa bem aconchegante, onde tem várias empreendedoras lá. Além da Lili Giovannini, eu, né? Com o Espaço Virraz, temos outras também que estão participando lá da casa. Agora, estilos de roupa que as mulheres vão encontrar por lá. É só para mulheres, né? Isso, é só para mulheres. Quais são os estilos? Quando saí do Secred, eu sentia muita falta de peças, assim, mais elegantes, né? Peças onde eu pudesse trabalhar um pouco mais sofisticada no dia a dia, que trouxesse sofisticação e elegância. Então, quando foi para eu empreender, eu busquei esse estilo, né, mais clássico e social. Então, esse é o estilo da loja, do Espaço Virraz, né? Eu procuro trazer tendências, assim, onde as mulheres podem trabalhar no evento corporativo, ou no dia a dia mesmo, as que gostam e que precisam trabalhar assim. Então, eu sempre busco alfaiataria, peças mais recrutadas. Muito bom, muito bom. E é uma calça que fica bem mesmo, né? Isso. Tanto a Lili com a calça dela hoje, né, ela mostrando. Alfaiataria, ela cai bem em qualquer momento, ocasião, né? Lindo, lindo. Eu sempre falo que é uma calça linda e sem muita informação. Exatamente. O simples, lindo, né, é o bonito, é lindo mesmo. Isso. Na loja, você atende de que horas e que horas? Então, agora no momento estamos atendendo das duas às sete da tarde. Estamos com o horário um pouco reduzido devido à pandemia, né? Infelizmente. E eu estou, né, agora contratando, acabei de contratar uma funcionária e vamos a partir do ano que vem estender. Mas no momento, como é tudo eu lá, eu que compro, até você comentou antes, né? Por isso que é tudo lindo, né? Eu que compro, eu que escolho, eu que cadastro. A gente trabalha muito com o condicional. Então, a parte da manhã, por que eu não faço atendimento? Porque eu levo e busco e entrego os condicionais que as clientes pedem. Olha aí, meninas! É isso aí. Então, é só ligar pra ela, ela já vai passar o telefone. É só ligar, ela vai levar o condicional até você. Atendimento na loja, na parte da tarde, na parte da manhã eu saio levando os condicionais. E o gostoso, porque você está em casa, né, tranquila, terminou de fazer tudo. Nada melhor do que o nosso espelho, nosso espaço também, né? Então, muito bom. Verdade, muito bom. E também aproveitar, igual a Lili tinha comentado, a questão de otimizar a nova compra, a nova aquisição com peças que a gente já possui no guarda-roupa, né? Porque a gente não pode mais ficar comprando à toa. Vamos sim olhar o look com aquele olhar, tipo, o que que vai combinar, né? Eu preciso, essa peça que eu estou adquirindo vai combinar com o que no meu guarda-roupa? Então, esse é o bacana, né, do condicional. Uma forma de você economizar. Exatamente. Não é verdade? Você economiza um monte. Otimiza as peças do guarda-roupa com as novas aquisições, né? No Instagram, do Espaço Virraz, está o link também do Bitly, que vocês clicam lá. Mas eu vou passar aqui, é 4499-22-5585. Precisou da Priscila? Dá uma ligadinha. Dá uma olhada lá no nosso espaço, vai ser um prazer atender ou levar até elas, né? Ela leva a loja até você. Também. Obrigada. Eu que agradeço, que Deus abençoe grandemente, sucesso. A loja dela é linda, as roupas são lindas. Bom, uma pequena amostra, né, do que chegou agora na loja. Ela trouxe aqui pra mim, pra gente ver. E claro, né, mostrar pra vocês, pra vocês também ficarem encantadas com as peças, como eu fiquei. Porque é uma costura muito bem feita, é uma roupa muito bem elaborada. Eu gostei muito. Obrigada, que Deus abençoe. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Agora vou despedir da minha amiga. Isso. A Lili. Lili. Obrigada. Muitíssimo, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Como sempre com novidades que as mulheres amam, né. E logo, logo você traz alguma coisa já pra final de ano, pra gente mostrar no programa, pras mulheres, então. Nas próximas semanas. Pode esperar, viu. Ela traz, depois você vai, você pede pra ela, ela leva até você, né. E você vai viajar de férias, então, até o ano que vem. Eu vou até o ano que vem. Que pena, que só até o ano que vem, mas tá bom. Tá bom. Que Deus abençoe grandemente, obrigada por tudo. Obrigada, igualmente. Muito obrigada. Até mais. Até, obrigada. Tchau, tchau, tchau.